Como diminuir a fonte do teclado no smartphone Samsung A05? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção gerenciamento geral. Aqui você seleciona a opção configurações teclado Samsung e depois seleciona a opção tamanho da fonte. E aqui você pode diminuir o tamanho da fonte. Você seleciona a opção menos, pode ver eu diminuir o tamanho da fonte do teclado desse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.